Fiz a chamada com a Momo, e ela me falou, que ainda não sentou, mas tá louca pra sentar Ela é daquelas de terror, que fode igual o trator, que senta sem caô, mas não dá pra confiar Ela disse que já gamou, e depois me ligou, e já se arrumou, disse que vem me buscar Ô Momo, brota aqui logo, que ainda não tô te vendo, vou tacar, vou tacar, vou tacar e sair correndo